O que é que ninguém usa ele? Agora é a apresentação! Vamos parar o pré 2B e o primeiro ano C aqui no nosso cantinho o primeiro ano C e o segundo pré 2B já vem pra cá agora é a apresentação do quarto agora é meu e já vamos chamando o pré 2B e o primeiro ano C na próxima